Música Foi assinado na manhã desta terça-feira o termo de cooperação entre o governo do estado e 44 entidades para a implantação do cluster da saúde Uma concentração de empresas relacionadas entre si e localizadas em uma mesma região O objetivo do cluster é impulsionar o desenvolvimento econômico e melhorar os indicadores de saúde da população Para que o Rio Grande do Sul seja referente nesse processo de tecnologia, ciência, inovação e empreendedorismo Para que todos esses setores serem importantes na recuperação financeira e também nas empresas instaladas para que a gente possa dar mais competitividade para esse setor Então é importante o cluster de saúde para que venha organizar esse sistema que hoje já está funcionando De acordo com a diretora do Badesu, Suzana Kakuta, o cluster da saúde irá promover a integração de instituições E a realização de projetos e atividades que caracterizem um ambiente de tecnologia e inovação É importante reconhecer hoje as competências que o nosso estado tem Nós somos um dos estados que tem uma melhor matriz de formação de recursos humanos Cerca de 240 cursos de graduação, grupos de pesquisa, 10 mil formandos ano na área de saúde Por outro lado a gente tem um tecido empresarial muito forte já Nós temos não só empresas do setor, mas também aquelas que a gente chama de tecnologias matriciais Automação, biotecnologia, semicondutores, tecnologia da informação Universidades, as grandes universidades, referência do país estão aqui, parques tecnológicos e o mercado é concreto No ato ocorrido no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini O governador José Ivo Sartori destacou que a assinatura marca o início da montagem do cluster E disse que o estado será uma referência na geração de conhecimento e na produção de tecnologias a serviço da medicina e da saúde Muitas pessoas até do mundo acadêmico envolvido nelas disseram num determinado momento, Tobias Que achavam que ainda não era a hora, mas que um dia seria necessário Eu disse, se um dia vai ser a hora, por que não fazê-lo agora? Porque eu tenho certeza que o desenvolvimento econômico hoje está muito associado ao desenvolvimento da ciência Ao desenvolvimento da tecnologia e da inovação